Amigos, boa tarde. O meu nome é Santiago, sou conhecido aqui na cidade de Lagodão, onde eu moro, como Santiago Falcão. Eu peço que vocês dêem uma olhada nesse material, que eu não posso nem dizer que é um feijão. Temos aqui milho, temos aqui uma semente não identificada, que eu não sei o que é. Outro caroço também, parece que é um feijão, uma fava, eu não sei. Feijão podre, muito feijão podre no meio. Isso aqui é seu recipiente. Acabei de rasgar agora, eu errei de não ter rasgado na frente de vocês, na frente da câmera, mas tá aqui. Olha, saiu agora pedaço de pau, pedra, mais pedaço de milho. Meus amigos, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Isso aqui foi doado, ó, mais um pedaço de pau, a uma família carente. Eu fiz uma campanha, eu tenho um programa de rádio e fiz uma campanha, fiz uma campanha pra essa família carente. E nessa campanha veio esse material, que eu não posso dizer nem que isso é feijão, né? Conhecido como feijão bandinho. E também nesse material veio tudo isso, pedra, pau, milho, veio tudo que não presta misturado. O que é que acontece? A Bíblia nos ensina pra gente dar o melhor pras pessoas, não o pior. E esse material foi doado por uma igreja evangélica. E eu não vou aqui dizer o nome, que eu não tenho nada contra a igreja evangélica, que de repente o seu pastor recebeu essa doação de algum empresário que doou pra ele, então eu não vou aqui julgar o pastor. O que é que acontece? Isso não existe. Isso é coisa de satanás, coisa de gente mesquinha, gente que não tem coração, gente que não ama o seu próximo. A pessoa que pega uma porcaria dessa, isso aqui é uma porcaria, e doa pra uma família que tá carente comer, aí vem pedra, vem pau, vem pedaço de feijão, feijão junto comigo. Meu amigo, pare com isso. Você quando vai pedir as coisas a Deus, você sempre pede o melhor pra você. Por que você só quer dar o pior como isso aqui pras pessoas, para o seu próximo? Não faça isso. Outro dia eu fiz uma campanha de doação de cesta básica e consegui arrecadar algumas cestas básicas, e quando eu fui até o mercado para poder recolher e fazer alguma das cestas, eu pedi para que colocasse uma margarina qualio nas cestas. Já estava pago, era só eu pegar o material, mas não estava pedindo, já estava pago. E a garota do caixa falou assim para mim, mas rapaz, você vai levar logo o qualio? Poxa, que luxo, vai levar qualio? Ou seja, querem dizer o quê? Porque tá dando, tem que dar o pior. Quem tá precisando, não precisa do melhor, precisa do pior, o que dizer é isso. E não é assim. A Bíblia não ensina isso. Então você que tá aí do outro lado, que tá vendo esse vídeo, não faça isso. Você quando pede a Deus, você não pede o melhor? Por que você quer dar o pior pro seu próximo? Por que você quer dar o pior pro seu irmão? Fala sério, que isso aqui é coisa que se dê pra ninguém? Nem cachorro come isso. Está repreendido em nome de Jesus. Pare de ser miserável, pare de ser mesquinho e de querer só o melhor pra você, queira o melhor pro seu irmão, queira o melhor pro seu próximo. Não faça isso. Não dê camisa rasgada pra ninguém, não dê sapato rasgado pra ninguém, não dê móvel velho quebrado pra ninguém. O que não presta pra você, não presta pra ninguém. O que não presta pra você, não presta para o seu próximo. Então você, com certeza, quando for dar alguma coisa, você dê o que realmente vai ser utilizado. Não dê o que não presta pros outros. Se o móvel quebrou, se uma calça rasgou, se um sapato furou, pra que você vai dar isso pros outros? Pare com isso, tome vergonha na cara, aceite Jesus de novo. Você que disse que é evangélico, que faz esse tipo de coisa, isso é coisa de gente miserável, que não conhece Bíblia e que não tem Jesus no coração. É só isso que eu tenho pra falar. Olha mais uma vez essa porcaria aqui, que dizem que é feijão. Olha direitinho, direitinho. Olha lá. Milho, pedaço de pedra, pau, banda de feijão, tá vendo? Tá aqui, ó. O produto aí, ó. Tá? São só essas minhas palavras e sem mais palavras. Essa é a minha indignação com esse tipo de gente que tem esse tipo de atitude mesquinha e miserável. Tchau, tchau.